Rapaziada, passando aqui no início pra mandar um salve especial pras pessoas que acertaram o placar da última partida. Se você quer ganhar um salve também no próximo pré-jogo, já comenta aí embaixo quanto você acha que será a partida hoje. Caso você acerte, vai tá ganhando um salve especial também. Foi bastante gente aí que acertou, vou tá falando aqui pela ordem. Um salve aí pra Josimar Barcelos. Um salve aí pra Lucas de Silva, 10. Para o Lucas Silva. João Pedro Patrick. Pedro Silva. Cid Arley Melo. William Martins Estrela. E por último, para o canal, eu não sei de nada, a gente não sabe de nada. É nóis, valeu aí, tamo junto. E vai, tenta a sorte, comenta aí embaixo. Fala rapaziada, meu nome é Vitor. E hoje Cruzeiro Fluminense, válido aí pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confronto direto, jogo complicado. Vencendo, a gente abre ainda mais pontos da zona do rebaixamento. Porém, temos bastantes desfalques para hoje. Antes de eu estar falando um pouquinho mais sobre a partida de hoje, sobre o que podemos esperar, provável escalação. Eu queria lembrar que eu vi tudo que eu trago aqui pra vocês lá no aplicativo OneFootball. É o patrocinador oficial aqui do canal, um aplicativo de futebol, onde você pode acompanhar todas as atualizações e tudo que acontece com o nosso Fluminense. Eles trazem notícias, jogos, tabelas, a própria classificação. E isso não só da Fluminense, como todos os clubes do mundo. Então, se você torcer pra outro time, ou quiser até acompanhar a seleção brasileira também, você pode estar fazendo isso aí, cara. Só clicar aí no primeiro link na descrição, o aplicativo é gratuito e é perfeito pra você que gosta de ficar antenado no mundo da bola. Então, rapaziada, a partida de hoje acontecerá às 9h30 da noite. Vai passar na Globo, o jogo acontecerá lá no Mineirão. E, rapaziada, era um jogo que eu tinha até vontade de ir, porque é bem próximo daqui, dá pra ir de caravana, de boa e tudo mais. Porém, como é no meio da semana e tá tendo muito jogo aqui no Rio esse mês, não foi possível, porque eu quis dar prioridade àqueles que vão ser aqui no Maracanã. O Fluminense vem até de uma sequência boa, empatou com o Santos, ganhou do Grêmio e na última partida acabou vencendo o Clássico contra o Botafogo. E, enquanto isso, por outro lado, o Cruzeiro vem mal pra caramba. Nos últimos cinco jogos, ele não venceu nenhum. Teve essa mudança de técnico, agora o Cruzeiro está sendo comandado pelo Abel Braga. Então, não sei se eles terão outra atitude pro jogo de hoje, se será diferente, já que o Abel pôde trabalhar um pouco mais. O Fluminense também vem de uma mudança de técnico, né? Na verdade, não chega a ser uma mudança tão grande, tendo em vista que o Marcão já estava ali trabalhando de estagiário. Então, ele já meio que conhece o time, sabe como o time trabalha e todas as outras coisas. Mas eu acho que esses desfalques vão acabar pesando pro Fluminense, cara. Se a gente for olhar na tabela hoje, o Fluminense se encontra aí com cinco pontos na frente do Cruzeiro. Essa tabela que tá aparecendo aí pra vocês na tela, na verdade, já pode ter mudado, porque eu tô mostrando ela no momento que eu tô gravando esse vídeo, então já pode ter acontecido alguma partida aqui. Que acabou fazendo com que ela mudasse um pouco, mas o Fluminense aí, nesse momento que eu tô gravando, tá com cinco pontos na frente do Cruzeiro, e três pontos aí da zona do rebaixamento. Ou seja, nem perdendo hoje, a gente acabaria indo pra zona. É algo que seria inviável. Mesmo que o CSA vencesse, isso porque o Fluminense tem sete vitórias, e o CSA tem apenas cinco. Pra vocês que não sabem quando tá os pontos empatados, antes mesmo do saldo de gols, são validadas aí as vitórias, já a vitória ali prevalece, então o Fluminense tá tranquilo, não dorme na zona de rebaixamento hoje, nem se perder por 5x0. Mas é claro que o pensamento é muito positivo, mesmo com todos os desfalques, sendo dois jogadores os mais importantes aí do nosso elenco, eu não acho tão difícil assim uma vitória do nosso clube. Entre esses desfalques, temos aí, Caio Henrique, que foi convocado aí pela Seleção Olímpica, vai jogar os amistosos, então não vai poder participar dessa partida. Foi tentado toda aquela liberação, como eu já comentei com vocês no pré-jogo passado, que o Fluminense mesmo assim ia tentar fazer com que os jogadores ficassem, mas como é numa data FIFA, meio que eles só não ligaram porque o Fluminense tinha pra dizer o que ele queria, e junto com ele foi o nosso volante Alain. Sem dúvidas, a gente perdeu aí duas grandes peças, como eu disse, acredito eu, os dois melhores aí do nosso elenco, ali no nosso time titular, tanto na parte da criação, tanto na parte da defesa, são jogadores aí que fazem uma baita diferença dentro de campo, vão estar fora. E além deles dois, temos outro da equipe titular e ainda mais dois do banco de reservas. O da equipe titular é o Digão, que inclusive já vi muita gente aí quando foi comentado que ele não poderia jogar, já meio que agradecendo, falando ali que foi algo bom e tudo mais. Eu entendo até falar isso na brincadeira, até pela fase do Digão e todas as coisas, mas a gente sabe que independente vai ser um desfalque. Chegou a ser discutida essa titularidade dele, se o Frazan não fosse tomar essa vaga ou coisas do tipo, mas acabou sempre permanecendo o Digão independente do futebol apresentado. E eu não acho que isso tenha sido só pelo fato do Digão ser o líder do grupo, ser o capitão ali e ser um jogador antigo na casa, cara. Eu acho sim que ele tem mais futebol, a fase dele obviamente não é boa, mas assim, rapaziada, jogo grande é que a gente vê a diferença. O Frazan soube sim aproveitar as chances que ele teve quando a gente não contou com o Digão, enquanto o Corinthians fez um bom jogo e tudo mais. Porém já tem duas expulsões nas vezes que ele foi acionado porque o Digão foi expulso também. Então, rapaziada, assim, não acho que vai ser algo que vai melhorar a escalação, mas também não é um dos piores desfalques. Se a gente for olhar Alan e Kai Henrique, sem dúvidas vão fazer muito mais falta do que o Digão no setor defensivo. E cara, do banco de reservas, não poderemos contar hoje com o Wellington Nem e com o Marcos Paulo. O Marcos Paulo também convocado, só que pela seleção portuguesa. E o Wellington Nem por conta de uma dor que ele estava sentindo desde o jogo contra o Grêmio. Ficou de boa, só que aí contra o Botafogo tomou uma pancada no mesmo lugar que ele estava sentindo dor. Acabou sentindo de novo. Aí chegou a treinar com a bola porque achou que não era nada demais, mas sentiu dor de novo. Então acabaram aí poupando ele para essa partida. Realmente complicou mais do que já estava complicado, né? Kai Henrique e Alan já foram uma facada. Digão, tá. Vai ter gente aí que vai estar concordando, vai ter gente que não vai estar concordando. Mas o Wellington Nem e o Marcos Paulo, dois jogadores de velocidade que costumam entrar aí no segundo tempo. Dois jogadores que já chegaram a ser jogadores titulares, ou seja, na primeira opção ali de velocidade, já é sempre escolhido o Wellington Nem. Na hora de escolher alguém ali para poder tentar achar uma jogada diferente, para tentar puxar o mano a mano, é sempre o Marcos Paulo. Então, sem esses dois jogadores, a gente no banco de reservas não vai ter tanta opção para esse tipo de coisa. Enfim, eu falei aí quem ficaria no lugar do Digão, que é o Frazan, mas não cheguei a falar quem vai ficar no lugar do Kai Henrique e do Alan. Na lateral esquerda, o recém-contratado Ourinho, que já estreou aí contra o Grêmio, vai estar atuando no jogo de hoje. Não deu para ver muita coisa dele, né? Afinal, ele entrou ali no finalzinho do segundo tempo. Mas, pela falta de opção, é a única peça, na verdade, que a gente tem, então não tem muito o que reclamar. E no meio campo, ali, para a nossa volância, quem vai ficar é o Yuri. E até chegou a ser questionado se o Marcão não preferiria botar o Yuri no lugar do Digão na zaga e o Ayrton ali no meio campo ou algum outro jogador de volante. Porque o Yuri, das vezes que só o Digão ficou de fora, acabou sendo acionado, mesmo sendo volante, ali na zaga para poder estar atuando. E outro jogador que também ficou nessa dúvida se entraria na zaga e tudo mais é o Lucas Claro, que é outro recém-contratado que veio junto aí com o Ourinho, que é um zagueiro, poderia estar atuando também. Mas, até então, nem chegou a estrear pelo Fluminense. Cara, esse jogo promete bastante. É um jogo que vai ser muito complicado e importante para a nossa fase. A gente, como eu já disse, nos últimos três jogos não chegou a perder nenhum. Empatamos um e vencemos dois. Então, a gente está vencendo num confronto direto. É algo que daria para a gente uma moral muito grande e melhoraria demais a nossa situação na tabela. O Fluminense agora se encontra em 15º. Se a gente fosse pensar nisso naquele dia da derrota por 3x0 do Goiás, eu acho que muita gente estaria duvidando que o Fluminense estaria onde está agora. A gente poderia achar até que ele estaria ali em 19º, que só quem estaria atrás é o Chapecoense, porque aí também achar que o Chapecoense vai passar a gente já é demais. Porém, eu confesso que realmente deu uma diferenciada, deixou a gente aí com os olhos mais abertos e mais confiantes para estar conseguindo aí na temporada e estar conseguindo, enfim, ficar longe da zona de rebaixamento. Depois desse jogo, a gente vai pegar o Bahia domingo no Maracanã e, cara, se hoje o Fluminense consegue um placar bom, mesmo que seja um empate, eu acho que a torcida vai se animar bastante para ir no Maraca. Então, é algo que vai chamar a torcida, que vai fazer com que a gente se instancie da zona de rebaixamento. Então, por isso que eu estou falando que esse jogo é importante demais, tá ligado? O jogo contra o Botafogo também foi. Na verdade, a partir de agora, a maioria dos jogos vão ser todos importantes. Como os próprios jogadores estão falando, é uma final atrás da outra para a gente. A gente tem que encarar os jogos dessa forma mesmo. Mas esse, eu acho que mais ainda, cara. Eu acho que mais ainda justamente porque são dois clubes grandes que estão ali na zona de rebaixamento desde o início do campeonato que não estão conseguindo implementar boas sequências. Eu acho que uma derrota já abalaria muita coisa. Mas é claro que mesmo que a gente perca o jogo hoje, não é para baixar a cabeça que a gente vai continuar seguindo ali. Até porque o Cruzeiro mesmo estando na zona de rebaixamento, a gente sabe de toda a qualidade do elenco deles. Agora, mudando de técnico, pode mudar as coisas. Então, não é para a gente ficar desanimado também. Essa é só a minha visão. Vocês podem ter uma opinião completamente diferente. Inclusive, vou pedir para que você comente aí embaixo o que você acha e tudo mais. Porém, ainda não acabou o pré-jogo. Fica tranquilo que agora vem aí a provável escalação para a partida de hoje. Teremos como os prováveis titulares Muriel no gol, Gilberto na lateral direita, Nino e Frazan na zaga, Ourinho na lateral esquerda, Yuri, Daniel e Ganso compondo o meio campo, Nenê, Johnny Gonzalez e João Pedro para fechar o ataque. Hoje eu estarei gravando um vlog, por mais que eu não vá no jogo, vou estar gravando um vlog assistindo minha TV aqui em casa porque eu fiz isso contra o Botafogo por conta do imprevisto eu não ter ido no jogo e tudo mais. Eu acabei assistindo em casa e gravei para vocês mesmo assim para vocês não ficarem sem vídeos e vocês curtiram bastante então vou estar fazendo de novo provavelmente esse vídeo vai estar indo ao ar amanhã de manhã ou seja, na quinta-feira de manhã vocês vão ter o vlog aí de todas as minhas reações quanto ao jogo. Eu espero que seja um jogo bom para o Fluminense eu espero que a gente consiga pontuar e faça uma excelente partida para que no domingo no Maracanã a gente comemore bastante essa vitória e consiga também fazer uma boa partida contra o Bahia. É isso rapaziada, tamo junto. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa aquele like para poder apoiar se você gosta do pré-jogo e se vê numa próxima. Valeu!